Eu não quero mais você Por que não me falou que era casado E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Vi um quarto de luxo de um motel Onde acreditei nessa paixão Mas percebi que fui só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou ao meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem e salamão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fiquei longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser homem pra mim Por que não me falou que era casado E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Tem um quarto de luxo de um motel Onde acreditei nessa paixão Mas percebi que fui só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou ao meu respeito Você se enganou ao meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem e salamão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fiquei longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Você nunca vai ser Homem pra mim Eu nunca vai ser Eu nunca vai ser Homem pra mim É